O mercado livre mudou e não mudou pouco, mais uma vez, é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu sou o Alexandre Nogueira, sou o fundador da Universidade Marketplace e vou trazer no detalhe pra você todas as mudanças. Depois nosso time vai pegar, vai transformar as mudanças separadinhas, mas pra você entender um pouquinho do que vai mudar. Vai mudar supermercado, vai mudar retirada de full, vai mudar cálculo de frete, vai mudar um monte de coisa aí. Então vamos entender agora no detalhe o que você precisa ficar atento. Você vai ver que a gente vai intercalar a tela e aqui comigo. Se você é aluno do nosso treinamento, do M120K, o mentorado, no dia mesmo a gente antecipou pra você, na primeira hora à noite, já trouxemos pra nossa aula ao vivo sobre as mudanças pra poder tirar todas as dúvidas de vocês. Mas agora trazendo conteúdo pra todo mundo aqui dentro. A gente já sabia um dia antes, porque o Mercado Livre avisou a gente, devido a gente ser influenciador e consultor oficial do Mercado Livre, mas a gente não podia contar nada por causa do NJ. Então agora trazendo no detalhe, porque a informação já tá pública dentro do painel. Embaixo do vídeo vou deixar um link pra você poder acessar todos os links que eu vou mostrar na tela de uma forma muito facilitada. Fechou? Então vamos lá. A primeira grande mudança. Essa mudança passa a valer a partir do dia 3 de julho. E ela afeta diretamente a sessão supermercados. Pra quem não sabe, o Mercado Livre, na minha visão, tem perdido muito share de supermercado, porque é um desafio fazer supermercado pra todos os marketplaces, não só pro Mercado Livre. por causa dos custos do frete baseado, custo item unitário. Vender kit é maravilhoso, tem que continuar vendendo. Mas a gente sabe que ele acelerou muito o supermercado em 2021, tirou o pé total em 2022, praticamente matando o supermercado. E agora dá sinais que tá voltando a se interessar em vender supermercado. E aí ele traz uma mudança, que ao invés da gente ter a taxa fixa de R$5,50, e lembrando, né, a gente tinha e ainda tem alguns casos, as exceções quando tá no Fulfillment, a gente passa a ter a taxa fixa de R$1 a R$4. Ali, mas eu tô na exceção. Verifica com quem te deu exceção se você continua na exceção. Aqui eu tô falando da regra. A regra passa a ser, ao invés de ter uma taxa fixa de R$5,50, que eu vou falar que ela vira R$6, né, mas por enquanto, aqui como R$5,50 ainda na taxa, ela passa a ser uma taxa de R$1 a R$4. E não é fixa, ela vai variar de acordo com o tamanho. Então, se a gente acessar o segundo link aqui, ela já é de acordo com o valor da venda. Então, produtos vendidos entre R$5,00 e R$29,99, lembrando que não tem como fazer um anúncio de R$5,00, hoje o anúncio mínimo é de R$7,00. Então, se ele for entre R$5,00 e R$29,99, você vai pagar R$1,00, e não mais uma taxa fixa mais alta. Você paga R$1,00 por unidade vendida. Se você for vender um produto de R$30,00 a R$49,99, você passa a pagar R$2,00 por unidade. Se você for vender um produto de R$50,00 a R$198,00, você paga R$4,00 por unidade vendida. Lembrando, e eu não preciso ser um gênio da lâmpada para te falar isso, que se você tiver um produto que ficou em R$30,50, compensa você vender ele a R$29,99. Pensem nisso, olhem estrategicamente para o negócio. Na minha visão, essa visão é positiva quando a gente olha a grande massa. Quando a gente olha as exceções, realmente as exceções têm vantagens que talvez vão ser pior do que essa mudança. Mas quem está dentro da regra hoje, com certeza, está comemorando essa mudança. Começamos com a boa, vamos seguir o resto aqui. Lembrando que não estou aqui para falar se é bom, se é ruim. Eu vou continuar vendendo, os meus clientes vão continuar vendendo, os nossos alunos vão continuar vendendo. Espero que você continue vendendo. Mas sim, a gente tem que olhar para o nosso negócio, entender onde impacta a gente, reprecificar. A gente vai ter uma conversa sobre isso no finalzinho desse vídeo também, porque eu acho que falta um pouco de ação nossa. Mas vamos lá. Essa é a primeira regra, alteração na taxa de supermercado. Taxa fixa de supermercado passa a ser variável de R$1,00 a R$4,00. Vamos à segunda mudança. Agora sim, afetando todas as sessões que não seja supermercado. Tirando também aqui livros. O livro continua tendo isenção de taxa fixa. O supermercado vai estar na regra de R$1,00 a R$4,00 variável. Agora, também a partir do dia 3 de julho, a gente passa a ter a mudança de R$5,50 para R$6,00 por unidade vendida nas vendas abaixo de R$79,00. Isso daqui representa mais do que R$0,50 quando você for fazer a conta, porque você paga imposto em cima disso. E você paga a taxa do mercado livre em cima disso. Então, calcula direitinho. Não é só aumentar R$0,50. Vai dar algo em torno de R$0,70, R$0,80 para você aumentar no seu preço de venda. Beleza? Então, essa mudança a partir do dia 3. Essa é um impacto muito grande na tua operação. Eu estou falando de R$0,50 a mais sendo pago por unidade vendida. Então, se você vende 1.000 pedidos por dia, se você vende 500 pedidos por dia, esse é o impacto. Não pode dormir no ponto. A gente está tendo uns dias aí. Isso muda a partir do dia 3 de julho. Fechou? Fechamos as mudanças de tarifas e de taxas. Aproveitando, antes da gente seguir nas mudanças, eu queria só uma reflexão de todo mundo. Na verdade, isso não se aplica só ao mercado livre. Hoje, todos os canais de vendas têm precificações diferentes. Então, muitas vezes, e isso tem um estudo de uma empresa que a gente é parceiro, que mais de 80% dos preços são iguais nos canais de vendas. Então, você, vendedor, precisa começar para ter desempenho e vender mais também em todos os canais que você vende, não em um único canal, precificar de forma diferente. Se eu tenho um frete grátis mais barato no canal, eu tenho que ter um preço mais barato. Se eu pago menos taxa no canal, eu tenho que ter um preço mais barato. Se eu pago mais caro, eu ponho um preço mais caro. Então, isso você precisa perder a preguiça, arrumar o tempo, e é difícil, mas isso é uma prioridade para o seu negócio, e você precificar de forma diferente os canais. E aí, com toda certeza, a gente vai ter sempre benefícios quando a mudança for mudar a taxa, porque todo mundo vai ter receio de alterar a taxa para nós, vendedores. Então, isso é importante. Isso aqui não tem nada a ver com o mercado livre ser bom ou ser ruim. Ele é uma empresa privada, está olhando os números dele. Assim como a Amazon tem as taxas dele, Magalu tem as taxas dele, o Americano tem a taxa dele, todo mundo tem as taxas deles. Mas aqui a gente precisa, sim, como vendedor e profissional que nós somos, dar o passo de precificar diferente. Então, comenta aí se você já precifica diferente para estimular a galera que ainda precifica igual. Seguindo agora, a gente entra nas atualizações de frete grátis. Se aplicam a mercado livre e mercado shops, cada um com as suas tabelas, a gente vai ver aqui. Mas atualizaremos as tarifas das suas vendas que oferecem frete grátis do mercado livre e também mercado shops, aumentando o custo para algumas faixas e reduzindo para outras. A gente já vai ver aqui no detalhe para ficar mais justo. Também mudamos a forma de calcular o peso. Você continuará tendo 50% off de acordo com a sua reputação. Vamos lá. Primeiro, a mudança que ela é... Eu nem vi se ela está 100% descrita aqui. E aí vamos entender essa mudança, porque ela é muito importante e importante mesmo. Ela não está descrita. E aí aprendam a calcular. Hoje, o mercado livre, atualmente, gravando dia 14 de junho, isso muda a partir também do dia 3. Essa mudança está no dia 3. Ok? Vamos lá confirmar. Novos custos 3 de julho. Isso mesmo. O mercado livre hoje usa o mesmo padrão de cálculo de cubagem dos correios. Então você pega lá a tua largura do pacote, altura, comprimento, multiplica as três, divide por 6 mil. Então isso vai te dar um peso cúbico, que é quanto a tua caixa pesa. Pesa, né? Em tamanho cúbico de espaço que ela ocupa dentro da Fiorino, da Saveira, do caminhão, do que eles forem entregar. Igual aos correios, até esse momento, até o dia 2, o mercado livre considera produtos até 5 quilos cúbicos nessa conta, ele considera o peso real do produto se ele for menor do que 5 quilos. Acima disso, ele considera o peso maior. Se for peso maior do que 5 quilos, ele considera o peso real. Se for o quilo cubado maior do que 5 quilos, ele considera esse quilo cubado. O que muda aqui é que o mercado livre passa a considerar 2 quilos cúbicos como o limite para passar para o cúbico. Então, as caixas podem afetar diretamente o preço de frete grátis do nosso produto. O que eu recomendo? Que você faça uma revisão nos seus itens da curva A, calculando comprimento, largura, altura, dividindo por 6 mil, vendo se ela passa de 2 quilos. Se ela passar de 2 mil na conta ali, você sim precisa tentar adequar a tua embalagem se o teu produto for mais leve do que 2 quilos. Porque ele vai considerar, a partir de 2 quilos cúbicos, o maior, ou o quilo cubado, ou o peso real. Ah, não, Ale, meu produto é pequenininho, ele dá 3 quilos cúbicos, só que ele pesa 10. Vai considerar 10 quilos. Então, você não tem o que mexer, vai continuar valendo o que já está. Agora, Ale, eu vendo um produto super leve. Vamos colocar aqui. Eu vendo uma raquete de beach tennis. Só que a caixa, ela tem uma largura, um comprimento maior. Na cubagem, deu mais do que 2 quilos, meu produto pesa 1 quilo. Pensem que agora passa a valer o quilo cubado. Isso pode ser um pouquinho complexo. Quem já está no e-commerce há mais tempo, a gente já trabalha com o quilo cubado do Correio há muito tempo. Quando isso mudou lá atrás, quando o Mercado Livre não tinha nem coleta ainda, e a gente já foi afetado nessa primeira mudança. Mas lá, são 5 quilos. Aqui passa a valer 2 a partir do dia 3 de julho. Então, essa é a primeira mudança. E aí, agora, a gente pode vir para a tela. Então, esses são os custos para a gente oferecer frete grátis no modelo atual. Vou focar aqui na tabela região sul e sudeste. Depois, todo mundo pode olhar a sua tabela, o que te afeta. Mas, olhando na tela, eu tinha os fretes começando com R$18,00. Depois, R$18,50. Vou olhar sempre produtos a partir de R$79,00. Abaixo de R$79,00, não usem frete grátis. Não faz sentido algum usar frete grátis. Beleza? E aí, é opcional. Acima é obrigatório. Então, aí a gente tem que usar. R$18,00 até 300 gramas. De 300 a 500, R$18,50. R$20,50. Então, vai marcando os valores aí. R$18,00. R$18,50. R$20,50. R$21,50. Quando a gente vai para os novos, eu tenho R$18,95. Então, R$0,95 a mais. R$19,45. Aqui eu tenho R$0,95 a mais. R$21,45. E eu já esqueci quanto que era. O outro era R$20,50. Então, eu tenho R$0,95 a mais. R$22,45. E a gente tinha aqui R$21,50. Então, até 2 kg, a gente tem uma mudança praticamente de R$0,95. Aí, quando a gente passa de 2 kg, a gente tem na tabela nova R$22,95, R$23,45, R$23,95. E antes, a gente tinha R$26,50 porque a tabela era de 2 a 5 kg. Deixa eu só ver porque parece que ela mudou. Isso. Agora, o Mercado Livre quebra aqui. Passando a ter a tabela de 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5 kg. Isso não existia. Então, eu passo a ter R$22,95, R$23,45, R$23,95 até 5 kg. Antes, era R$26,50 para todo mundo. Aqui, eu tenho uma redução de frete grátis. E as categorias especiais aumentam um pouco mais. Está praticamente dando 10%. Mas, aqui, eu tenho uma redução. Antes, a gente olhava de 5 a 9 kg. Agora, a gente passa a olhar. Continua ainda 5 a 9 kg. R$40,95. Eu tenho R$39,00. O valor antigo, R$40,95 novo. R$2,00 praticamente de aumento. R$9,00 a 13 kg, R$61,00. R$9,00 a 13 kg, passa a ser R$63,95. E assim por diante. Então, analisa o quanto você está pagando. E aí, você considera aqui nessa mudança. Então, essa é mais uma mudança. A segunda mudança que a gente tem que vai se aplicar para todos os fretes a partir do dia 3 de julho. Importante. Isso afeta o teu preço. Então, se eu tenho um lugar que eu tenho um frete grátis mais barato, meu preço não deve ser o mesmo. Se eu tenho um lugar que o meu frete grátis é mais caro do que esse, ele não deve ser o mesmo. Eu não estou aqui discutindo barato ou caro. Porque está aqui a regra. A regra, ela está aqui para ser jogada. O que eu estou discutindo é o que você consegue fazer no seu negócio. E, às vezes, você não faz. Seguindo aqui. O FULL passa por duas mudanças importantes. Umas boas. Outras, cara, não tão boas. Você vai entender aqui direto. O primeiro ponto é que ele passa a calcular. Está aqui, ó. Em 10 de julho. Agora, então, uma mudança. Todas as outras mudanças são 3 de julho. Essa aqui é 10 de julho. Em 10 de julho, atualizaremos a forma de calcular o custo de envio para coleta a domicílio. Então, assim, de novo. Isso aqui é um benefício, velho. Antes, quando você não tinha coleta, você tinha que ir atrás de transportador. O cara não entrega, bababá. Ai, mas a coleta também tem vezes que não passa. Eu estou ligado. Eles também. E você tem que continuar enchendo o saco quando isso acontecer. Pegando no pé. Agora, isso aqui é um benefício. O mercado livre está reprecificando. E aí, algumas pessoas vão ter um aumento nesse cálculo. Outras pessoas provavelmente até cheguem a ter uma redução. O que ele vai fazer? E aí, eles já deixaram um simulador para você poder ver. Antigamente, eles só consideravam o volume de envio neste cálculo da coleta. E não consideravam a distância. Com isso, ele estava sendo, ele estava favorecendo o seller de mais longe e ele estava prejudicando o seller de mais perto do CD, né? Onde o cara tem que colocar aquele produto. Então, ele vai passar a considerar as duas coisas para calcular. Se você entrar nos links que a gente deixou aqui embaixo, você vai ver que você vai cair nessa página, alteração na sua operação full a partir da 10 de julho. E tem aqui, simular novos custos de envio por coleta. E aí, ele considera já a tua operação. E aí, você vai conseguir entender se isso vai te afetar ou não, tá? E aí, de novo, lembrando como é que eu faço ali para poder não ter tanto impacto na coleta e etc. Normalmente, eu divido pelo todo do pedido. Entendo o quanto que isso me impacta percentualmente. E aí, eu considero ali. Então, isso aqui apresenta 2% desse pedido aqui. Então, em teoria, eu tenho 2% a mais de custo. Todas aquelas mercadorias que estão indo tem que estar na minha margem, tem que estar na minha precificação. E acabou. Eu, particularmente, só uso as coletas próprias quando estão habilitadas. Acho isso muito mais fácil. Para nós, muito mais prático também. E mais rápido onboarding, etc. Quando a gente faz a comparação. Fechado? Então, essa é a primeira mudança. Agora, vamos à segunda mudança no Fulfillment. Também valendo a partir de 10 de julho. Só para a Fulfillment. Você não vai mais pagar para retirar ou descartar produtos que não, não estejam aptos. São os produtos não aptos à venda. Então, a gente para de pagar por alguma coisa que foi, sei lá, danificada. Alguma coisa que, segundo eles, não estão aptos. Eu sei que, muitas vezes, eles colocam não aptos. Quando a gente retira, chega o produto está apto. Mas, por algum motivo, no crivo deles, foi considerado não apto. Então, a gente passa a não pagar mais por essa situação. Porém, todavia, entretanto, como não existe ponto sem nó e não existe conta grátis, a gente passa a ter alteração nas retiradas e no descarte de produtos aptos. Nós teremos uma redução no descarte. Então, o descarte de produtos aptos que você não queira mais vai ficar mais barato, mas a retirada de produtos aptos vai ficar bem mais salgada. Então, vamos entender aqui como que funciona. Já não é uma retirada barata, mas sim, tem hora homem, manutenção. a gente também já viu essa mudança e essa alteração acontecendo agora na Americanas também e etc. Mas é hora homem, hora trabalho, separação, devolução, etc. Dentro desse jogo. Vamos lá no custo para descarte para a gente vir de novo com a primeira notícia boa, depois a gente traz a outra notícia que é aumento. Então, aumento para mim não que é bom, mas a gente tem que entender aqui o jogo. Tem que jogar a regra e ponto. Não vou ficar aqui Então, vamos lá. Custo por descartar o estoque. Atualmente, a gente paga ali uma taxa inicial de R$4, depois ela vira R$4 a R$10, depois R$7 a R$14, baseado em metro cúbico descartado, depois R$13 a R$25, R$18 a R$44, R$34, assim por diante, chegando até R$56 e R$111. Se eu for descartar o estoque de um produto, hoje, eu vou pagar ali na primeira faixa que eu pagava R$4, eu vou pagar R$1. Se eu for descartar o que eu pagava R$4 a R$10 na segunda faixa, eu vou descartar, fica R$1 a R$2. Depois, o que era R$7 a R$14, eu pago entre R$1 e R$3. O que era R$13 a R$25, eu pago entre R$2 e R$5. O que era R$18 a R$44, eu pago entre R$4 e R$9. O que é R$34 a R$68, eu pago R$7 a R$14 a partir do dia 10. O que era R$56 a R$111, eu pago R$12 a R$24. Então, para descartar, fica mais barato. Se você tiver produto lá cobrando as armazenagens que precisa ser descartado e você não quer mais aquele item ou porque você quer descartar, se der certo, faz a conta e se compensa esperar até 10 de julho e já faz o descarte posterior do 10 de julho que vai ficar mais barato descartar. Agora, retirada de estoque. Os custos de retirada de estoque vão mudar de produtos aptos e muda bastante. Então, de novo, segue a mesma tabela como está aí na tela até 0.01 m³, depois de 0.01 a 0.025, 0.025 a 0.05 e assim por diante. Então, eu começava pagando R$59 para até 0.01 m³. Até 0.01 m³, eu pagava R$59, eu passo a pagar R$95. De 0.01 até 0.025, eu pagava R$61 até R$153, né? E agora, eu passo a pagar de R$78 a R$195. Está nessa faixa agora. Então, aqui, o que era R$61 virou R$78 como base, o que era R$153 virou R$195. Aumento expressivo. De R$90 a R$180 era a próxima faixa. Então, eu pagava lá de R$90 a R$180, vou pagar de R$114 a R$229. De novo, aumento expressivo. E aí, a gente vai descendo, até chegar na última taxa, que é 0.05 m³ a 1 m³. De R$569, ficava entre R$569 e R$1.138. Eu passo a pagar de R$600 a R$1.358. Então, aqui, se você tem a cultura do descarte, a cultura da retirada, se você tem a cultura disso, é muito importante que você reveja essa cultura dentro do seu negócio. Que você entenda o porquê que isso está acontecendo. E aí, naturalmente, né? Ah, não, Ale, eu estou pagando aqui uma retirada porque eles botaram o meu produto lá na Bahia. Aí é outra coisa, conversa com o doutor Caio César da CSS, vai ver, notifica essa judicialmente, etc, faz o que você quiser. Agora, eu enviei errado, eu fiz errado, começa a ficar mais cara essa brincadeira. Além do que a gente já tinha a taxa de armazenagem, agora começa a ficar mais cara a retirada de produtos aptos. Então, o descarte ficou mais barato de produtos aptos e os produtos inaptos estão mais baratos agora para serem descartados. E aí, a gente vai só ter que ter esse cuidado se você costuma receber produtos que estão marcados como inaptos, mas na verdade estão aptos, você vai ter que continuar retirando ali porque dificilmente o Melly vai mudar a forma de triar aquele seu produto e considerar ele inapto. Então, é uma ciranda para a gente poder pensar dentro do nosso negócio. E com isso, a gente encerra as mudanças. Então, de novo, por isso que até a gente mudou o jeito do nosso treinamento do M120K, ele passou a ter aulas ao vivo para a gente poder se atualizar, porque o Marketplace mudava uma vez por ano, hoje em dia muda várias vezes por ano. Então, essas são as mudanças do mercado livre. Vocês vão ver os vídeos separadinhos por mudança, vocês vão ver o vídeo inteiro, deixem os seus comentários, não adianta me ofender, deixem o seu comentário de uma forma sabida, inteligente, porque isso daí sempre é visto por eles também. Demonstrem a insatisfação ou a satisfação de vocês, eu acho que é importante a gente falar, a gente colocar de uma forma educada, de uma forma clara, a gente sabe que sim, muitos vendedores não precificam corretamente, então toda alteração de preço que existe acaba gerando mais prejuízo, principalmente para esses caras que já não fazem uma conta boa. Ao mesmo tempo, existem pontos que eu já levantei e levanto em conversa com todos os canais, não só com o Melly, mas a gente tem hoje sim uma política de frete grátis agora ficando mais cara e eu tenho uma política de frete grátis que foi criada em 2018. Então, eu tenho a mesma base de frete grátis, exceto em supermercado, mas no geral, eu tenho a mesma base de frete grátis que eu tinha em 2018, o nosso dinheiro está muito diferente, o custo do meu produto de aquisição está muito diferente, nunca teve tão caro comprar os produtos, então isso está apertando a nossa margem para ficar abaixo do frete grátis. E aí, em contrapartida, eu tenho um frete grátis que não para de subir na ponta final, então isso é ruim para nós, mas naturalmente, o que isso gera para o mercado livre é preços mais caros do que em outro lugar onde o frete grátis está R$9, igual a gente tem se você estiver usando o Fulfillment, por exemplo, do Magalu. Então, eu acho que isso vir com alerta para nós como vendedores que também como empresas privadas precisam pensar no nosso dinheiro, e aqui não tem nada contra o médio, porque eu acho que a gente tem que pensar isso com referência a todos os canais, é de como você precifica os seus produtos em todos os canais para a venda. E aqui vai um puxão de orelha, porque 82%, para ser exato, segundo o levantamento de uma empresa parceira nossa, utilizam os mesmos preços em todas as plataformas que vendem. Então, ou você está tomando pau em plataforma que você paga mais caro do que a tua plataforma de referência, ou você está vendendo caro ali e deixando de vender em plataformas que você poderia estar vendendo. Então, a primeira tarefa que você tem que fazer é se ajustar as mudanças aqui. E a segunda, rever a sua precificação em todos os canais que você vende e passar a fazer certo o seu trabalho como dono do teu negócio. Fechou? Isso só você pode fazer por você. É uma coisa que a gente cobra dos nossos clientes, sendo a maior consultoria da América Latina para vendas em Marketplace, e aí a gente é a maior em GMV, em atendimento, e pode falar o que quiser, nós somos a maior mesmo. E também, a gente passa para os nossos 1.800 alunos ativos. Passo para vocês todos os dias, diariamente no Instagram, em tudo que a gente tem. Então, prestem atenção. Fechou? Valeu, vamos junto e bora! E aí